O Ministério Público denunciou sete pessoas por organização criminosa com participação de adolescentes e lavagem de dinheiro em poços de caudas. Nós mostramos esse caso aqui no Balanço Geral. Os denunciados criavam sites para vendas de produtos de baixo valor, mas os produtos não eram entregues a todos os clientes. Eles recebiam os valores, entregavam alguns produtos para uma parte dos consumidores e geravam recibos que eram copiados e usados para esconder o restante das entregas que não eram feitas. Pelo menos 15 mil pessoas foram lesadas em 22 sites diferentes. É, que negócio, a polícia investiga e chega junto. Parabéns do trabalho da polícia mais uma vez.